Opa, tudo bem? Essa semana a gente vai fazer uma minissérie de vídeos aqui em que a nossa proposta é construir uma aplicaçãozinha em que a gente vai usar um pouquinho de Python, um pouquinho de JavaScript e vai construir uma aplicação simples, um utilitário, um gerador de galerias de imagem. É um problema comum de programador ter que gerar galeria de imagem. O que a gente vai fazer não é nada genial, nada puxa, que coisa inovadora e tal. Mas é só para mostrar o tipo de automatização que a gente pode fazer quando a gente não se prende a uma linguagem só, quando a gente pode automatizar coisas no nosso próprio sistema operacional. Então vai ficar um pouco claro isso aí. Para isso eu separei umas imagens aqui, olha só. Nessa pasta aqui estão as imagens do treinamento que aconteceu na semana passada. Treinamento de Scrum, ok? Treinamento foi de graça, inclusive. Esses convidados são as pessoas que assinam a nossa lista. Então se você não assina a nossa lista ainda, você está perdendo aí um monte de conteúdo grátis que a gente divulga lá e inclusive de vez em quando a gente convida o pessoal para treinamento também. Então assina a nossa lista. Vou pedir para o pessoal deixar um link aqui embaixo. Se você está vendo no YouTube, aqui embaixo tem um link aí para você... Se você não está vendo no YouTube, procura, clica no vídeo aí, vai para o YouTube, você vai ver lá, tem um link para você assinar a nossa lista e poder participar dos treinamentos. Bom, o meu objetivo é criar um gerador de galerias. Então um comando que eu vou rodar, que vai pegar essa pasta de imagens aqui e gerar numa outra pasta, um HTML, pastas com thumbnails, pasta com as imagens originais, tudo prontinho para você poder fazer a sua galeria de imagens ali só publicar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer... Bom, a gente vai combinar aqui linguagens e o comando base que eu vou chamar, ele vai ser escrito em shell script, ok? Então a primeira coisa que você vai ter que entender é como é que eu rodo um shell script aqui no Linux, olha só. Eu tenho essa variável aqui, a variável path. Eu vou aumentar a letra aqui para a galera que vê no celular, né? Essa variável path, ela mostra onde estão os caminhos do meu sistema e onde estão os lugares de onde eu posso colocar comandos que vão executar como se fossem comandos nativos, tá? Então tem um caminho aqui, olha só, que é a minha pasta home. Dentro da minha pasta home tem uma pasta bin, tá? Então se eu puser um comando lá dentro, quer ver? VVI home barra bin barra comando qualquer. Agora eu vou dar permissão de execução nesse comando. E se eu executar comando qualquer aqui, ele vai executar o meu comando que está lá dentro. O que é bastante conveniente, né? Para mim, se eu simplesmente puser as coisas ali, vai tudo funcionar. Claro que esse não é o lugar certo para eu colocar as minhas coisas aí e tal. Então lá eu vou pôr só algum tipo de atalho para o que eu vou fazer. Então, deixa eu apagar esse comando qualquer, né? E eu vou aqui na raiz do meu usuário aqui, vou criar uma pasta chamada galerias. Depois se você achar que isso aqui vale a pena virar um projeto open source, que vai ser útil e tal, você pode vir aqui e mudar o nome, tá? Vamos ver se no fim da semana eu publico esse código e aí você pode pôr um nome legal para ele aí e tal, ok? Então aqui, eu vou criar um shell script chamado galeria. E na minha pasta bin, eu vou criar um link simbólico para ele. Então, se eu chamar galeria, ele está executando meu shell script, ok? Bom, muito bem. Primeira coisa que eu vou fazer é definir quais vão ser os parâmetros que eu vou receber aqui, tá? Então, eu vou receber como parâmetros a pasta de origem, a pasta onde estão as galerias e a pasta de destino. E a princípio é só isso, tá? Depois você pode incrementar isso, definir o tamanho do thumbnail e coisa e tal. Mas a princípio vai ser isso. Então, a gente vai fazer assim, olha só. Se dólar 2, o segundo parâmetro, for vazio... Eu mostro um helpzinho. E saio, ok? Assim, se o cidadão simplesmente chamar galeria, sem ter feito nada, eu vou dizer, opa, não, seu cabeção, está errado. É assim que chama, ó. Então, o ideal é que o cara vá chamar assim, galeria, F, que é a pasta de fotos, G, que vai ser a pasta da galeria, ok? E aí, veja, ele não deu o help ali, também não fez nada, ok? Bom, agora a gente vai fazer assim, olha só. Vou colocar em variáveis aqui. Em folder é igual a dólar 2, ok? mkdir, menos p, outfolder, original. Copia ali em folder, asterisco.jpg, aí eu vou ter um problema com extensão, né? E, na verdade, pode ter gif, png e tal. Vou copiar logo tudo. Entro em outfolder original. E agora eu vou criar thumbnails. Usando ImageMagic. Square, thumbnail. Vamos lá. 誘i.com. Tchau. Aqui tem um cara que fez aqui para a gente, então o tamanho do thumbnail vai ser de 100 pixels, e o tamanho da imagem full vai ser de 800 pixels, ok? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, convert, cadê a linha de comando lá, menos thumbnail, x, thumb size, 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 x, thumb E aí além de converter Thumbnail, eu vou converter também o FullSize e agora a gente coloca na pasta Full, desse jeito, vou executar o comando, está rodando, ele chegou a pasta G aqui, com original tem as imagens originais, em Thumbs ele está gerando os Thumbnails, não estão quadrados, eu errei alguma coisa aqui, então do tamanho certo e tal, mas não estão quadrados, e na Full ele está gerando as imagens. Muito bom, vamos tentar descobrir agora aqui. Ctrl C, não adianta esperar. Bom, para FullSize a gente vai simplesmente tirar aquele parâmetro ali e já vai resolver. Agora, para o Thumbnail, vamos encontrar um que funcione melhor aqui. Vamos ver quem já resolveu esse problema para a gente. Deve ser esse aqui. A mesma coisa que o cara fez na outra lá. Vamos ver. G, Thumbs, não. Vai ser mais prático se eu descobrir a linha de comando com uma imagem só. Convert. Define, blá, 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 img 0, 580, blá, blá, blá. Thumbnail. T.jpg, 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 é isso aí, cortou o quadradinho. Vamos conferir a ordem então. Define, blá, 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 blá. Dólar, dólar, e. T.jpg, t.jpg, é isso aí. Thumbnail, blá, 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 blá. Gravit center, extente e a mesma coisa disso aqui. Aqui, ao invés de menos Thumbnail, é menos Extent. Muito bem, vamos fazer um teste. Olha lá, os Thumbnail estão sendo gerados quadradinhos agora. É um quadradinho muito pequeno, 100 por 100, né? Que bom que a gente colocou isso em uma variável. E você entendeu também que o nosso objetivo no final é trocar para que o cidadão possa passar um parâmetro aqui com o tamanho que ele quer, ok? Mas eu vou colocar 160 e até o full size também. As telas hoje são maiores. Vamos pôr 960 aqui para o full size, desse jeito. Vamos apagar a pasta G, rodar o comando. Está copiando as imagens full. E agora, para cada uma delas, ele vai gerar um Thumbnail, olha aí. Que é o corte quadrado no meio da imagem. E a imagem original. Não, a original é a full. Que é um corte com 960 pixels, ok? Não é um corte, na verdade. Só um resize com 960 pixels está aí funcionando, ok? Então, esse foi o primeiro passo, ok? A gente agora pode executar... Já rodou, roda rápido, inclusive. A gente pode executar esse comando e gerar as imagens com os tamanhos aí de Thumbnail e original, ok? O primeiro passo está feito. No passo seguinte, a gente vai começar a gerar HTML a partir dessas imagens. É isso que você vai ver no vídeo de amanhã, beleza? Se você gostou da ideia aqui, gostou do que a gente está fazendo, clica no joinha. Se você acha que não está legal, clica naquele outro assim para a gente saber. E para você não perder o vídeo de amanhã, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, beleza? Valeu! Música Música